Olá, bom dia! Ela foi uma das homenageadas com o diploma Berta Lutz concedido pelo Senado Federal, junto com várias outras mulheres, como resultado de toda uma trajetória de vida. A minha convidada de hoje, que veio tomar café comigo, é a advogada Helena Barros Rilio. Bom dia! Bom dia, Elton! Seja muito bem-vinda! Já estou me considerando muito bem-vinda desde o primeiro momento. Saí do carro, já fui televisionada. Gente, viu? Você merece. Eu chamei advogada, mas eu poderia chamar muitos outros nomes. Poderia chamar de professora, de ex-deputada, ex-vereadora, ex-procuradora de justiça. Mas hoje a gente pode identificar a senhora como advogada só? É isso? É. Pode, né? Estou em pleno exercício. Ótimo! Mas vamos pegar então esse mais recente. Mas o que eu gosto mesmo é quando chama de Helena. Helena, eu acho que esses títulos, são como uma espécie de escora na comunicação. Chama Helena. Helena, pronto! Não, mas eu vou chamar de Helena. Eu só queria ver assim como é que eu... Porque além do nome, a gente tem que botar Helena Barros Rilio, a gente tem que botar uma identificação lá embaixo, né? Por exemplo, Helda Borges, jornalista. Ótimo, mas só tem jornalista mesmo, tem outro jeito. Mas o seu tem que escolher um advogado, pronto. Sim, esqueceu do... Jornalista, sim, sim. Da vocação. Pois é. A vocação é essa. Sim, 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 claro. O mais é a cresce. Tá bom, a nossa coleguinha também. Nossa coleguinha. Mas vamos lá. Essa homenagem agora, a última, vamos pegar a última, essa do Senado Federal. Ela tem uma importância muito grande, né? Muito. É um reconhecimento que, no final, é um reconhecimento da casa legislativa maior do país, o Senado Federal, através da iniciativa da senadora Elisiane Gama, né? Lá a senhora estava na companhia de muitas outras mulheres também, com uma mesma trajetória de vida brilhante, mas tinha um homem, né? Tinha um homem só nessa ilustre companhia? Exato. E um homem do porte do ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Isso nos sensibiliza mais e mais e estimula a caminhada nessa luta terrível, dolorosa. É o reconhecimento de um jurista professor dos direitos da mulher. Neste país, que eu sempre digo, Helda, que a sociedade brasileira e as leis brasileiras foram perversas ao longo do tempo no que diz respeito à mulher. E dizer isso de frente para o ministro que estava batendo com a cabeça foi algo assim extraordinário nessa caminhada pessoal. Mas na hora que vocês fazem uma colocação dessa de frente para ele, que é um representante, vamos dizer, um jurista de renome que a gente não pode deixar de lembrar, que ele foi presidente do Supremo, ele concorda, ele aceita, ele diz sim? Ele é considerado parceiro na luta das mulheres, pelos seus direitos, não apenas serem proclamados, mas assegurados e garantidos. Mas eu falo assim, na hora em que vocês dizem que a legislação brasileira de alguma forma ela é perversa ou foi perversa com as mulheres, e ele como um representante desse lado, vamos dizer, ele chega a concordar, ele diz sim para essa afirmação? Olha, ele batia com a cabeça. E isso é um gesto que às vezes grita mais do que o sim. É, o sim, é. E você pode dizer sim só com a boca, né? Exatamente. Mas o corpo não mente, né? Quantas mulheres talvez não tenham dito apenas só com a boca, um sim, até mesmo na hora do casamento, como uma imposição histórica e legal do próprio pai e da própria família. É verdade. A história é... O que a gente fala é só o que a gente fala, né? Exato. Então às vezes o bater com a cabeça é mais forte. Mais forte. Então ótimo, ele bateu com a cabeça, né? Pronto. Foi uma afirmação, não é nenhuma afirmação, foi uma confirmação, vamos dizer. E foi tido e ressaltado o ministro Carlos Ayres Brito como um parceiro das mulheres nessa luta. Isso de alguma forma, ter um homem do nível do ex-ministro Carlos Ayres Brito como parceiro de uma luta de mulheres fortalece ainda mais o movimento, doutora Helena? Fortalece. E eu acredito e espero, sonho e vou bater muitas palmas no dia em que... Não seria esse o final, ou um final feliz, mas seria esse o momento talvez de maior glória quando homens e mulheres caminharem juntos como algo normal, sem uma lei que anuncie isso, mas algo normal. A criação em casa fosse nesse sentido como algo natural, espontâneo, nessa construção, até mesmo para passar mais adiante da sociedade democrática, nós desejamos tanto. Algo natural como deve ser. Exato. É assim que deve ser, né? É assim que deve ser. Nada mais do que isso. Não precisa de tanta extraordinariedade. Extraordinariedade é o que acontece hoje, não é? Do jeito que as coisas acontecem. Isso está fora da ordem, vamos dizer assim. Porque apesar de tudo, apesar da mulher casada, por força do código civil da época, considerar essa mulher casada relativamente incapaz, a prática no cotidiano, no cotidiano, em muitos e na maioria dos espaços, permanece a mesma. Não, isso é coisa de mulher. Ou isso é para a mulher. E às vezes, dentro deste contexto todo, às vezes até a mulher diz, senhor, mas não tinha um homem para fazer isso. E precisaria? Precisaria. Precisaria de um homem para fazer isso. Isso é coisa de mulher, é verdade. Mas ao longo do tempo a gente já avançou. Mas essa vez num debate em campanha, eu fiz uma pergunta a um outro candidato, a prefeita aqui de São Luís, para que ele explicasse por que era aquilo que estava havendo. Era um desequilíbrio num grupo que estava havendo umas certas diferenças internas. Aí ele disse tranquilamente, parecia que ele nem estava se apercebendo, que ele estava falando para toda a população, os telespectadores. Ele disse, isso é coisa de mulher. Ainda mexe o rosto, ainda fica assim meio depreciando o que é coisa de mulher. Quer dizer, aquela confusão, vamos dizer, era coisa de mulher. Mas eu falar em coisa de mulher, então é que essa questão de que briga de mulher, briga de marido e mulher não se mete a mulher, até hoje ainda se diz isso. Mas quando você vê uma autoridade dizendo, isso te choca um pouco, né? Não sei se a senhora acompanhou, teve em São Paulo um crime, uma mulher pediu ajuda, os vizinhos pediram ajuda, porque a mulher estava gritando aquela coisa lá, e a polícia demorou tanto a chegar, que quando chegaram ela estava morta. Quando pediram a explicação do policial ou do comandante, ele disse que aquilo era uma briga de marido e mulher e que devia ter sido resolvido no âmbito familiar. Isso agora, isso dito por uma autoridade, choca demais. Choca, choca. E o que é chocante é que muitos segmentos, muitos setores, como algo normal, aceitam. Aceitam. Aqui em São Luís eu tive a oportunidade de acompanhar o fato que foi o homicídio, naquele tempo não havia a expressão feminicídio, que aconteceu e eu fui, eu liguei para uma pessoa próxima, minha, e disse, sabe, foi aqui impactada. Aí, naturalmente, do outro lado a resposta veio também muito compugida, disse, foi mesmo, mas ela era safada e já dando uma justificativa, quer dizer, chega a esse ponto, é por isso que eu digo, foram perversas as leis e a própria sociedade no seu todo, que admite a possibilidade. Por duas vezes esse caso, fui levada a júri e houve absorção. Pois é, a mulher era safada, né? Culpa dela ter sido morta, né? Dentro, sobretudo, no contexto social. Exatamente. Seria isso. Mas, ao longo desse tempo, assim, a gente pode dizer que o que mudou mais? A legislação, a sociedade, as mulheres mesmo reclamando seus direitos, o que avançou mais para que a gente já tivesse uma situação um pouquinho melhor agora? Olha, mudou muita coisa, muito mesmo, é aquilo. No papel, mudou. A mulher brasileira, por força de lei, não é mais um ser que era considerado institucionalmente como alguém que tinha fraqueza de entendimento. Oh, meu Deus. Anote isso. Fraqueza de entendimento. Vamos anotar isso e vamos deixar para o próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho, porque essa história aqui vai longe, viu? Vai longe. Mas é só um minutinho. A gente toma café e volta já já. É só um minuto. Já estamos de volta para mais um bloco de conversa aqui. sobre essa trajetória da mulher, vamos dizer assim. A senhora estava falando as mudanças que já aconteceram ao longo desse tempo, né? Quando a mulher era considerada... Estava no ponto onde era consagrado que a mulher, não sei, que tinha fraqueza de entendimento. E vou te explicar. E sem nenhuma proteção de estar dando aula, mas nós temos que entender isso, que toda essa violência de hoje é o saldo, assim que eu considero, posso estar errada, de toda esta sustentação jurídica e social que houve, permitindo ao longo do tempo que tais coisas acontecessem. Não acontecesse. Fraqueza de entendimento. Era lá as ordenações filipinas que a gente ouviu falar, e no meu caso no primário ainda, que nortearam por muitos anos, inclusive, o jurídico no Brasil, as ordenações filipinas. E foi com esse sentimento que foi escrito o Código Civil de 1916, que lá no artigo 6º, quer dizer, logo no começo, considerava a mulher casada relativamente incapaz. Então, não podia praticar todos os atos da vida civil. É por isso que a mulher não votava. Era por isso que tinha que ter a autorização do pai, que é outra figura. Era por isso que nesse Código, que esteve em vigor, em vigor, até agora recentemente, nossos filhos, netos, só os bisnetos que escaparam, os meus, mas nasceram ainda na vigência desse Código, que não permitia mais que fosse considerado por escrito que a mulher casada era relativamente incapaz, porque isso caiu em 1962. Eu digo sempre, Elda, que eu escapei, porque eu me casei em 1963. Foi por um ano. Pouco. Mas era por escrito. Mas o resto do Código ficou, permanecia. A coisa foi tão requintada a perversidade, que por escrito era dito que o pai podia deserdar a filha desonesta. E não havia nenhuma preocupação com o filho desonesto. Mas sim, mas é engraçado, né? Então, a definição de domicílio do casal, o marido era o chefe da família, publicamente e tal, deu pra entender? Gente, eu nem sabia que eu era incapaz depois que eu casei. Tudo isso, não, mas eu devo ter casado já depois, já estava fora esse capaxe também. Mas só saiu do papel, mas os homens continuaram achando que a gente tinha que depois casar. A questão do nome, o que é isso que as menininhas, quando começam a namorar, começam a treinar naquele tempo, agora, mas o pior é que agora ainda acontece. Pois é. Porque o legislador não teve a coragem, nas modificações, de silenciar. Deixou facultativo. Deixou facultativo, né? E são poucas as mulheres que continuam com o nome. Pois é, essa questão do nome, ela leva uma simbologia muito grande. Mas o que é isso? É a marca. A marca, exatamente. É tão forte que mesmo você podendo não colocar seu nome, não mudar seu nome, sem levar em conta a trabalheira, que dá a montagem de nome, né? Exato. Levar em conta essa coisa toda. Tudo. Mas as mulheres fazem essa questão de ter o nome do marido. Exato. Então continua, era como se não houvesse realmente o casamento. Então tudo isso foi impregnando a sociedade na medida em que os tempos passam, se vai sabendo mais e mais dos casos concretos de violência. E aí, a todo esse espanto, isso e isso, foi uma construção ao longo da história. É verdade. Hoje a gente se assusta. Então a mulher não podia votar. Então já viste que coisa mais absurda. E isso, ao longo de todo o tempo, a gente só passa a votar por força de decreto em 1932. Em 1932, é verdade. É verdade. Chegou ao ponto que quando a lei eleitoral não era única para o Brasil todo, era estadual. Quando o Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, ainda em 1928, admitiu o voto feminino, e a Alzira Soriano foi candidata e foi eleita, ela não pôde assumir, porque foi anulado pelo Senado. Eu me referi a isso naquela casa, aquela casa. Também foi conivente com tudo isso. Foi anulado porque foi uma eleição viciada, maculada pelo voto feminino. Olha só, maculada pelo voto feminino, gente, como é que pôde. Foi pelo voto feminino. E aí, quando depois já que pelo decreto do Getúlio já admitiu o voto feminino, não apenas o voto, mas deu um grande espaço, nós temos a glória de termos tido a primeira prefeita exercendo o cargo que foi a partir de 1934. Isso que eu queria falar. Que é do Maranhão. A gente pode dizer que a gente saiu na frente nesse... Em São João dos Patos, não é isso? Em São João dos Patos, mas não como eleição. Sim, não como eleição. Ah, ela foi nomeada. Nomeada, né? E só no primeiro momento ela passou muito tempo prefeita, depois foi eleita. Umas duas vezes ainda. Até 1960 ela ainda era prefeita. Nomeada, de alguma forma, diminui um pouco essa participação feminina? Como é que a senhora vê esse fato? Não houve como uma reivindicação. Não foi fruto de uma caminhada específica de mulheres dentro de uma consciência. Mas foi, queiramos ou não, ou talvez até quem assinou o ato, inconsciente ou não, uma vitória das mulheres. Uma mulher prefeita. Essa caminhada toda que foi sendo construída ao lado dessa já construção, dessa perversidade, vamos dizer assim. As mulheres conseguiram ir construindo essa luta. A gente pode dizer que essa luta que vem sendo construída aos poucos, desde sempre, para quem estava sentindo, ela já está num bom passo? Quer dizer, a gente já chegou na metade do caminho? A gente já chegou além da metade do caminho? Onde nós estamos agora? É interessante isso, porque às vezes a gente se empolga muito com as conquistas homeopáticas que vai ter, nascer de pequenos e se empolga e perde a dimensão da luta no seu todo. O que é que nós queremos? Nós queremos viver numa sociedade justa, igual, de respeito recíproco entre homens e mulheres. Eu às vezes até fico um pouco irritada com os momentos, com aqueles rapapé, como se diz no interior, que é uma forma de manutenção de um poder sobre aquela suposta fragilidade feminina que fica passando no meio e perde o rumo da caminhada em algumas situações. Basta olhar nas músicas. Agora, muitas das vezes, ridicularizando a mulher. A gente leva cada nome, que é bom nem falar. Mais atrás, no tempo, era a questão, por exemplo, de valorizar a mulher, mas para ficar no âmbito restrito. A mulher chegou a ser rainha do lar. Rainha do lar. Amélia, amélia. Amélia, o que é uma mulher de verdade. Pois diziam, o que é mulher de verdade, né? Isso vai colando. Não tinha vaidade, não tinha nada. Então, são essas coisas que precisam ser analisadas, debatidas e discutidas, que o que a gente quer é celebrar e festejar no 8 de março, no mês de março. No 8 de março, no 8 de abril, no 8 de maio, todos os dias oito, todos os dias do ano. É todo o tempo que a luta tem sido grande, é extraordinariamente grande. E se tem que reverenciar, e aí eu faço questão, no Senado eu não tive tempo, mas de reverenciar tantas mulheres ao longo da nossa história. E Berta Lutz é um exemplo maior, no século, no começo do século passado, mesmo, como bióloga. E aí vem o trabalho profissional da mulher. Deixa eu só lhe interromper de novo, a gente vai de novo fazer um intervalinho, mas a gente volta já já, é só um minutinho, você já sabe, eu volto no minuto. Já estamos de volta aqui para o último bloco de conversa, infelizmente, com uma homenageada com o diploma Berta Lutz. Aí a senhora estava falando exatamente na figura dela, né? Só para a gente lembrar um pouquinho da trajetória dela. É, ela imagina, imagina ser bióloga no início do século passado. Como nossa conversa está boa, vamos esquentar nosso café. É, ser uma bióloga, o avanço, mas ela não se considerou como aquela pessoa que pronto, que era bióloga e ia viver a sua profissão. Ela teve, era de uma camada de uma classe média, os pais puderam andar para estudar na Europa. E lá, ela, ao lado de outras mulheres também, e inclusive brasileiras que puderam chegar até a Europa, foram impregnadas no sentimento já de luta e de avanço das mulheres de então, na Europa. E veio para o Brasil com esse sentimento, de poder continuar, não apenas ela se satisfazendo por ser uma bióloga, ter uma profissão definida, mas que se levasse a outras mulheres. E sentiu que isso era uma questão também eminentemente política. Sim, sim. E passou a lutar pelo direito ao voto. Era um momento muito interessante das chamadas sufragistas. Sufragistas. Aquelas mulheres, aquelas senhoras e algumas jovens, havia mais resistência porque o patriarcado mandava mesmo, né? Não, a menina fica em casa. Entendeu? Que foram se organizando, inclusive criando partidos políticos. Liga feminina eleitoral, sem mesmo, era quase, não era clandestino, mas não era legalizado. Não era legalizado. Não era oficial. E é por isso que aconteceu o que aconteceu com a Alzira Soriano. Sim, sim, sim. E aí há muita confusão que ela foi a primeira prefeita. Não, ela foi eleita, mas não pôde exercer o cargo de prefeita. Hoje, quando a gente diz assim, existem muitos crimes, existem muitas coisas, na verdade sempre existiu. A gente tem uma maior visibilidade hoje, quer dizer, a mulher tem mais consciência. E aí vem as alterações, as modificações e também já com um sentimento muito forte, organizativo, de mulheres e de homens que são parceiros das mulheres. Exemplo, Carlos Aires Brito, né? Que venham mais homens, então, assim, graças a Deus. Exato, existem. Existe, claro, esse caminhar junto, onde a mulher, inclusive eleitoralmente, politicamente, não seja apenas para circunstancialmente substituir o marido. Que ela possa, ela tem como substituir o marido por alguma eventualidade. Que a gente não seja só parte daqueles 30%, né? Mas que elas assumam também a luta pelo empoderamento, não numa simples disputa de poder. Eu faço questão de sublinhar isto, mas com um sentimento democrático. Não é disputar por disputar, mas porque entende a dimensão política da sociedade. Somos seres políticos. Uma das coisas mais difíceis é explicar por que eu não me candidatei. Pois é. Porque você não é mais política? Olha, isso ainda está na cabeça. Político é quem tem cargo ou quem está brigando por um cargo a vida inteira? E eu acho que não. Político é muito mais amplo. É o meu permanente. Até porque a gente até identifica, por exemplo, o deputado. Ah, ele é um político, né? É um político. Como se político fosse uma profissão, né? Agora, vamos canalizar esse ser político para aquilo que deve ser a verdadeira política. É verdade. O cargo mandato é um momento. E ele terá que um dia eu vou ter o prazer de ver os espaços de exercício de poder como algo onde há uma prestação de serviço. e não apenas um trabalho, um cargo, algo mais. Vamos lutar por isso. Senão eu vou morrer frustrada. Nós vamos chegar nesse estágio. Vamos continuar essa luta. É uma luta bonita, viu, Helda? Eu faço questão de passar também um sublinhamento nisso aí para convocar o todo da sociedade. E claro que todas as companheiras. E aí eu faço questão de homenagear. Algumas pessoas perguntam, mas aí como é que tu conseguiste ser assim? Eu digo, meu, eu tenho, eu recebi ao longo do tempo alguns privilégios. Alguns privilégios. Eu nasci numa cidade belíssima, que ninguém quase conhece, nem ouve falar. Barão. Barão. Olha, eu me emocionei quando eu fui anunciada, subindo. Uma coisa simples. Mas lá no Senado, queira-se ou não, critique-se ou não, tal. Mas ali tem uma representatividade. Tem sim, tem sim. É um solene por si só. É dizer, nascida em Barão de Grajaú. Porque muita gente diz, eu conheço, ali perto de Grajaú, não é? Ali perto de Barra do Corda, aliás. Não é perto de Barra do Corda, é Barão de Grajaú. É Barão de Grajaú. Não tem nada com Barra do Corda, tem todo respeito. Helena Barros Hilli, né? Nascida em Barão do Grajaú e agora homenageada pelo Senado Federal por toda essa luta. Eu vou te interromper. Com todas as fêmeas. Claro. Eu tenho um sentimento e proclamei lá que aquele prêmio eu fazia questão de compartilhar. Com todas as pessoas, inclusive com todas as mulheres que estão envolvidas nessa causa. Meu pedaço está garantido. Algumas, inclusive, já chegando ao ponto de serem mortas, trucidadas, destruídas. Às vezes, e aí fora do âmbito familiar da violência doméstica, mas pela luta que tem e são assassinadas fora do âmbito doméstico. Exatamente. O caso de Marielle é um exemplo. Simbólico, né? Ela era preciso parar. Era preciso ser calada. E foi, né? Partilhar com todos e todas que estão nessa luta. As trabalhadoras rurais, mulheres bravas historicamente. Olha, e mais, as quebradeiras de coco. Olha, eu tenho que marcar outro programa pra gente conversar um pouco mais sobre essa luta de mulheres. Enquanto tiver garantido esse café, estaria aqui a essa hora. O café está garantido. A gente vai continuar conversando aqui e tomando café, porque realmente é uma história. para falar de uma história, você não pode falar em 30 minutos, como a gente está falando aqui, né? Mas a gente vai voltar a conversar sobre isso, sim. A gente precisa falar mais. À medida que a gente vai falando que mais mulheres tomam consciência, tomam conhecimento, a gente está fortalecendo essa luta e um dia a gente chega nesse nível de igualdade com que sonhamos todos nós. E aí, Helda, é preciso que se nomeie mulheres que encarnaram essa luta. Verdade. Procure no seu âmbito familiar que deve haver expressões fortes de uma consciência de que já está quase passando a hora dessa tomada de atitudes, nesse caso do exercício de poder no nosso país. Pois é. Então, olha, muito obrigada por essa participação. Parabéns pelo prêmio que nós todas nos sentimos representadas aqui. Todo mundo ficou vibrando e eu já estava me sentindo lá. Mas é uma representatividade para todas nós, com toda certeza, que sei que você está compartilhando esse momento. E nós nos sentimos também, vamos dizer, partícipes dessa história toda e dessa homenagem que ele foi conferida. Muito obrigada e bom dia. Certo. Obrigada também. Estou à disposição. Obrigada e bom dia para você também, que sabe que essa história toda aqui, essa conversa toda fica à sua disposição, que você pode acessar o site, que você pode rever. Pode ir nas nossas páginas, nas redes sociais, está lá todo o conteúdo prontinho para você. Mas não esqueça que eu estou te esperando aqui todos os dias às 8h30 da manhã, tá bom? Nosso encontro é todo dia, cedinho, com notícias, com entrevistas, com informação, que aí o seu dia fica bem produtivo. Tchau. Tchau. Tchau.